Olá galera beleza aqui quem fale frente rosca game é o mestre dos magos do retro ar que hoje eu vou ensinar vocês a escanear o peck e Mega Drive beleza todo vídeo sempre faço isso configurações diretório tá coração de arquivo ver se o caminho de todas as suas rom que esteja dentro das suas pastas está correto bem feito isso vem aqui a analisar manual diretório de conteúdo aonde você vai agitar todos os peques de rom você pode ver se você configurou o diretório vai aparecer todos os peques de rom então a gente vou começar por um Mega Drive clica no Mega Drive a analisar esse diretório nome do sistema vocês vão clicar vão procurar lá Mega Drive tá vão descer na Mega Drive é cega Mega Drive Gênese beleza clica nele núcleo padrão que vai rodar todos os jogos vocês vão clicar e se vão descer lá embaixo procurar Mega Drive também só que aqui eu vou te explicar uma coisa antes de você iniciar Mega Drive tá vendo tem esse aqui ó é Mega Drive tá Gênese e tem esses outros aqui ó tá vendo é tudo a mesma coisa só que muda MS Master System GG Game Gear e SG também é mais preciso uma versão anterior aquele Master System portátil de mão tá então vocês vão usar ou esse aqui ó Gênese pro GX vai do seu gosto ou pico da pico Drive preferência pico Drive que aquele é que é compatível para jogar online clica nele analisar recurso e você tá ligado você desativa analisar dentro de arquivos ele vai estar desligado você liga em que ligar senão a data base não vai funcionar agora você clica a data base aqui ó vai lá na sua pasta de Mega Drive que eu deixei a data base dentro tá tá base Mega Drive Pronto Inicializar análise vamos aguardar ele inicializar tem que ter a data base para entrar a mágica das capinhas tem gente que não gosta de capinhas não é obrigatório ter capinha mas se quiser uma aparência bonita e vocês vão ter aí tá e puder se inscrever no canal deixar aquele like para fortalecer para continuar tá vou tentar tentar subir todos todos os peques possíveis tudo bem no servidor de um terra então aí vocês abaixa e jogam quem quiser bater um papo trocar a ideia na descrição abaixo tem o discórdia tá é só acessar o discórdia lá tem tudo sobre o retro ar que tudo bem e na descrição abaixo e tem os links dos canais parceiros beleza se puder se inscrever deixar aquele like lá para se inscrever para fortalecer desculpa eu agradeço muito agora vocês vêm aqui ó menu principal atualização e download clica aqui atualizar miniatura de reprodução tá eles vão clicar aqui ó pronto ele já vai começar a escanear suas capas quando você vir no Mega Drive ele vai tá suas capas tá eu vou ficar em silêncio alguns segundos só para você ver as capas e os jogos e ver se tem o jogo que você quer tudo bem E aí 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 I aí E aí E aí 9 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL